Vai começar em 10 segundos. Bom dia a todas, bom dia a todos. Nós estamos iniciando, eu sou Neila Batista, assessora do deputado Rogério Corrêa, da deputada Beatriz Terqueira. Nós estamos iniciando hoje esse ao vivo, num dia fundamental para a educação pública brasileira. Iniciará hoje, na Câmara Federal, o processo de votação do Fundeb. E, nesse momento, estão sendo arquitetadas uma série de armadilhas que podem colocar em risco o futuro da educação pública no Brasil. E, para a gente ter uma ideia, a última pesquisa nacional de amostra por domicílio da educação relata que o ensino médio, a rede pública tem 74,7% dos alunos na pré-escola e creches, 82% dos alunos no ensino fundamental e 87,4% dos alunos no ensino médio. Ou seja, a infância, a adolescência, a juventude brasileira precisa da escola pública. E é nesse sentido, então, que nós estamos aqui com o deputado federal Rogério Corrêa, com a coordenadora-geral do CINDIUT de Minas Gerais, das trabalhadoras e dos trabalhadores em educação, e também teremos a presença da professora deputada Beatriz Serqueira nesse debate, para que eles digam para a gente o que está acontecendo e qual é a ação que nós, cada um, brasileiro e brasileira, teremos que fazer no dia de hoje, nos próximos dias, para garantir que a educação pública brasileira permaneça com os recursos públicos dedicados às nossas crianças e aos nossos jovens e adolescentes. Bom dia, Rogério, é com você. Bom dia, Neila Batista, um grande abraço para você, obrigado por estar ordenando a nossa live, mandar um abraço para Denise Romano, parabenizá-la pelo trabalho do CINDIUT, sempre combativo, CINDIUT, que eu tive também a honra de ser fundador. Então, é um prazer ter aqui a nossa coordenadora, Denise Romano. A Beatriz Serqueira está na reunião do bloco do PT, do bloco PT faz parte na Assembleia Legislativa, discutindo outro problema, que é a reforma do Zema. Então, ela daqui a pouco entra e nos dá notícias sobre isso também. Mas hoje nós solicitamos conversar com vocês, estamos direto aí no Facebook da minha página, para poder falar do Fundeb, que a votação está marcada para hoje. Então, é para dar para vocês as notícias que nós temos lá de Brasília, qual o posicionamento e o que fazer para a gente ser vitoriosos no dia de hoje e amanhã. Começa a votação, começa a discussão hoje, pode ser que se estenda para amanhã, haver ainda. Olha, pessoal, a situação, ela exige pressão nossa, viu? O governo Bolsonaro, há muito tempo, vem empurrando com a barriga para não aprovar o Fundeb. Essa é a primeira questão que eu queria levantar para vocês. Desde o primeiro-ministro, aquele que era colombiano, que ficou lá um pouco, depois passando pelo Weitraume, eles fizeram, ora, o tempo inteiro. A gente discutindo o Fundeb, eu faço parte da comissão que analisa essa emenda constitucional, que é a PEC 15, e o governo nunca quis pautar isto para levar à frente a PEC. Era sempre empurrando com a barriga, atrasando, e não queria que votasse. A gente sabe que o Fundeb, Denise, é fundamental, não é isso? Ele é o que viabiliza a educação pública no Brasil, tanto da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Ou seja, sem o Fundeb, a educação básica não funciona. Os municípios, a grande maioria, não vai ter recurso para poder bancar o sistema educacional público brasileiro. E o Fundeb termina em dezembro agora. Por isso, nós temos que estar. O novo Fundeb é aprovado na Constituição. O Fundeb foi da época do presidente Lula, existia apenas o Fundef, que era o do ensino fundamental, e nós demos um excelente passo à frente, fazendo com que o financiamento passasse para toda a educação básica, incluindo, como eu disse, educação infantil, fundamental e ensino médio. Então, este Fundeb tem o prazo de validade até 2020. Por isso é que nós temos que aprová-lo agora, este ano, para que não exista um vácuo na educação pública durante o ano que vem. Nesse período, eu participei da comissão, essa é uma emenda constitucional de uma deputada mineira, que era deputada, na época apresentou essa PEC, que é a Raquel Muniz de Montes Claros. E a professora Dorinha, que é do DEM, ela é a relatora desse procedimento. Mas nós conseguimos, na comissão, costurar um relatório que permite que o Fundeb seja permanente, ou seja, ele não terá mais prazo de validade, colocado na Constituição, ele será para sempre. Então, é uma garantia de que a educação básica terá recurso. E ele também amplia a participação do governo federal, que é de apenas 10%, é quem menos contribui para 20% ao longo do tempo, começando com 2,5% a mais, e paulatinamente até chegar em mais 10%. O governo contribuiria, portanto, o federal com 20%. Essa parte que o governo contribui é em especial para os municípios e estados mais pobres. Aumentando de 10% para 20%, para vocês terem uma ideia, nós teremos, ao final das contas, 183 municípios mineiros que terão complementação do Fundeb. É através do Fundeb que se pode garantir o pagamento do piso salarial e todo o sistema educacional. Então, infelizmente, a posição do governo tem sido de adiar esse processo. E hoje, Denise, eu passo esse informe para vocês, que a votação começa daqui a pouco. Está marcada a sessão da Câmara para as 14h, e o início da votação, da discussão, às 15h. 14h é o que a gente chama de pinga-fogo dos deputados, nós vamos comentar sobre isso, e às 15h inicia o processo de votação. A gente quer que o Fundeb seja o primeiro da pauta. Estamos reivindicando isso do presidente Rodrigo Maia. E, a partir, então, do debate, nós queremos ver se fazemos a aprovação dele hoje ainda. Agora, o governo já deu o recado que quer atrasar. E depois eu vou listar para vocês vários pontos que o governo quer retirar do relatório da professora Dorinho. O que se acontecer inviabiliza o Fundeb. Mas, para eu não falar demais, vou passar para a Denise, para ela dizer também como é que está esse processo de mobilização, e eu, daqui a pouco, passo para vocês os riscos que nós estamos correndo com o governo atuando para inviabilizar a PEC essa tarde ou retirar dela pontos cruciais. Vai lá, Denise. Um grande abraço. Obrigada, Rogério. Saudação a você. Saudação, querida Neila, companheira de lutas aqui de Belo Horizonte. Bem, nós estamos também na processo de mobilização aqui com a bancada de deputados federais aqui de Minas Gerais. Na sexta-feira, o Sindhute institucionalmente encaminhou correspondência para todos os deputados federais aqui de Minas Gerais, solicitando a aprovação do parecer, né, do relatório da professora Dorinha, que foi muito bem costurado, construído a várias mãos, né, Rogério? E acho que é importante que a gente destaque, e aí depois você puder aprofundar um pouco nisso, mas essa mobilização, ela é uma mobilização nacional que está sendo coordenada pela nossa confederação, a CNTE, com uma articulação com todas as representações de sindicatos estaduais e municipais, porque é bom lembrar, né, você disse isso, mas o Fundeb tem uma importante participação nos recursos das redes municipais, e uma questão que me chamou a atenção na proposta que o governo encaminhou na sexta-feira, é uma contraproposta, né, Rogério? Foi assim que foi chamado? O governo encaminhou, e no relatório da Dorinha, o mínimo de investimento em salário de profissionais da educação é 70%, então quer dizer que ele pode ser além do que isso, né? E na proposta encaminhada pelo Bolsonaro, o limite é 70%. Eu vou usar um exemplo que é muito comum aqui nas redes municipais aqui de Minas, o recurso do Fundeb, como o mínimo é 60%, ele é usado às vezes em 100% para a remuneração de profissionais da educação ligados à docência, então, né, dos professores, então essa proposta é de cara, já é uma, não vou falar um passo atrás não, porque eu vou ser boazinha de falar um passo atrás, né? É uma corrida para trás, né, um caranguejo colocando o limite máximo como 70%, que é a proposta que o governo quer atrasar para que isso seja implementado, discutido, né? Uma questão também que me chamou a atenção, depois você podia dizer, o número de audiências e de reuniões que a comissão que discutiu esse relatório realizou, quantas vezes a representação do governo federal, do governo Bolsonaro e os desministros, né, ao longo da história, os desministros da educação que nós tivemos, participaram, porque é muito, é muito cômodo, né, aos 47 minutos do segundo tempo, com o jogo praticamente definido, né, o governo entrar em campo querendo fazer gol de mão e tirar o juiz, né, é uma prática, na verdade, né, então é importante demais que a gente, eu sei que nós temos vários ataques sendo feitos, desferidos contra nós aqui em Minas Gerais, temos uma disputa importantíssima para continuar fazendo em relação à retirada de direitos que a reforma da Previdência, que o governo do Estado encaminhou à Assembleia Legislativa, traz de maneira muito estrutural e complexa, completa e absoluta para a nossa categoria, mas nós também precisamos dar atenção para essa disputa, porque o Fundeb faz parte da nossa vida, o financiamento da educação, uma defesa histórica do movimento dos trabalhadores em educação, nós alertávamos isso há um tempo atrás, né, Rogério, dos riscos que nós corríamos com um governo federal dessa natureza, em um processo de renovação de um fundo que define a vida, não só dos profissionais em educação, mas de todos os estudantes da rede pública espalhados por esse país. Então, nós estamos juntos, no site do Sindicute, na página, nós já colocamos lá os endereços, fizemos também um modelo de carta individual para que as pessoas também encaminhem como professor, como trabalhador em educação, e é fundamental que cada trabalhador, de cada região do Estado, foque no deputado da região que ele mora, porque isso também é importante, né, para o deputado entender quem é que está perguntando, e eu acho que a gente pode ir mais além. Esse ano nós temos eleições municipais, nós temos renovação das câmaras e das prefeituras, e é importante perguntar, né, aos pré-candidatos, a prefeito, aos pré-candidatos a vereador, qual é o posicionamento deles em relação a esta questão tão importante e tão fundamental para nós, que é a renovação do Fundeb, tornando-o permanente e aumentando os investimentos federais no fundo. Então, para início de conversa, eram essas questões que eu queria colocar e estamos aí à disposição para debater. Muito bem, Denise. Neila, deixa eu aproveitar e comentar, então, algumas questões que o Denise colocou. Aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, nós fizemos na Assembleia Legislativa, por iniciativa da Beatriz Siqueira, ano passado, e a Denise participou com a gente lá, uma plenária muito grande, muito representativa, onde nós discutimos ponto a ponto do Fundeb. A professora Rosa Neide, que é a vice-presidente da comissão, eu participo da comissão também, e ela é a vice-presidente. Ela esteve aqui, fez uma explanação de tudo. Então, nós conseguimos fechar um documento, um relatório com a professora Zorinha, que, como disse a Denise, foi feito pelo país inteiro, com audiências públicas em todos os estados. Então, foi muito bem costurado. O governo não quis participar de nada disso, fingia simplesmente que nada existia. Então, foi um problema durante todo esse período. Bem, agora, o governo chega na última hora e está fazendo tudo para atrapalhar. Deixa eu colocar para vocês o dilema e a importância que vai ter hoje à tarde vocês continuarem nos telefones dos deputados, nos e-mails, fazendo a solicitação de aprovação do relatório da professora Zorinha. Olha, nós precisamos, para aprovar, Denise, 308 votos, porque é dois terços, a emenda constitucional. Então, já não é fácil. Então, para aprovar o relatório da professora Zorinha, nós precisamos de 308 votos. E o governo está ameaçando querer retirar o relatório da Zorinha e apresentar um relatório dele de última hora. Isso seria muito prejudicial. Vou passar os pontos para vocês. Eu acho que nós temos força para aprovar o da Zorinha. Nós temos 308 votos. É a expectativa nossa, devido à pressão que está tendo. Agora, depois de aprovar o da Zorinha, eles podem fazer destaques nos textos e retirar o conteúdo das questões principais que estão lá. E, neste caso, nós, de novo, precisamos de 308 votos para manter. Então, veja bem, o que eles estão querendo retirar? Para vocês ficarem hoje atentos e pedir para votar o relatório da Zorinha. Primeiro, o governo está querendo que o Fundeb só passe a valer a partir de 2022. Ora, se ano que vem nós não tivermos o Fundeb, a educação pública, eu já disse, ela acaba. E aí não adianta correr atrás do prejuízo em 2022. Como é que os municípios vão manter o funcionamento das escolas em 2021? Isso é uma irresponsabilidade. Então, eles querem deixar a validade só para 2022. Outra coisa, este aumento de 10% para 20% do governo federal, que é pouco, viu? A gente queria 40%. Fizemos um acordo para 20%. Mesmo assim, o governo federal vai ser o que menos vai investir na educação básica, mesmo aumentando de 10% para 20% paulatinamente. O que o Paulo Guedes, ministro da Economia, quer agora? Pegar uma parte desse recurso para um substituto do Bolsa Família que eles estão falando que vão fazer, que é um tal de Renda Brasil. Mas, ao invés de fazer o Renda Brasil, o Bolsa Família, com outros recursos, quer tirar da educação. Ora, isso não tem nada a ver você retirar recursos da educação para fazer o Bolsa Família. O Bolsa Família são outros recursos, e, aliás, é pouco recurso comparado com aquilo que o Brasil produz, o produto interno bruto. Então, retirar dinheiro do Fundeb para o Bolsa Família, evidentemente, prejudica a educação. Um outro perigosismo. Está no texto da Dorinha, e hoje funciona assim, que você não pode pagar o aposentado com o dinheiro do Fundeb. É previdência. Eles querem incluir os aposentados. Aí é quase 50% de folha de aposentado que você vai tirar do investimento da educação. Então, você inviabiliza o funcionamento da educação se você for pagar com o dinheiro do Fundeb e aposentado. E o outro que a Denise já colocou. Hoje, como é que funciona o Fundeb? No mínimo, 60% é para pagamento pessoal. Em geral, os municípios usam 90%, 95% ou até 100% para pagar pessoal, porque o recurso não é tão grande. A professora Dorinha colocou, então, que no mínimo seria 70% do pagamento pessoal. É isso que pode garantir o piso salarial, o funcionamento do pagamento pessoal. Os prefeitos utilizam desse recurso. Agora, o governo quer colocar um teto, dizendo que este teto é, no máximo, 70%. Com isso, os prefeitos não podem utilizar mais do que 70% para pagar pessoal. E, portanto, vai arrochar os salários, porque quase todos utilizam muito mais que os 70%. Então, isso liquidaria com o piso salarial, que é outra emenda que eles querem retirar também a conquista do piso salarial nacional que a gente tem aqui em Minas através de emenda constitucional para a jornada de 24 horas e que o Zema não está cumprindo. Aqui nós estamos batalhando e ele é constitucional. Se o governo retira estes pontos, ele mata o relatório da Dorinha e o que fica é um não-Fundeb. E, portanto, nós não teremos condições de manter a escola pública funcionando. Então, é isso que está em jogo. É muita coisa. Hoje à tarde, todo mundo com a televisão ligada, computador ligado, CNTE vai transmitir, não é, Denise? O pessoal comentar, mandar WhatsApp para os deputados, pressionar, como o Denise falou, que é crucial, pessoal. Não podemos perder essa batalha. Rogério, você podia dizer como é que está em relação aos prefeitos, porque também para os municípios, isso é muito grave. tem aí um número significativo de prefeituras que simplesmente não terão mais condição de funcionar com o ensino público sem esses recursos. Tem uma notícia aí de como os prefeitos estão atuando? Eles têm clareza do que significa retirar esses recursos do Fundeb, como o governo Bolsonaro está querendo? Bem perguntado. Nele e Denise, acho que nós já fizemos contato com a Associação Mineira dos Municípios, pedindo aos prefeitos, estamos reiterando, os prefeitos que estiveram nos escutando, ajudem também, porque, sem Fundeb, os prefeitos não vão ter condição de fazer funcionar a escola pública, vai estourar na mão dos prefeitos. Os governadores, nós fizemos contato, hoje de manhã foi dado informe na reunião do Núcleo do PT da Educação, que eu faço parte, e os governadores estão fazendo uma carta para aprovar o relatório da Dorinho. Inclusive, foi puxado pelos governadores do PT do Nordeste e agora está envolvendo um conjunto dos governadores. Os próprios governadores estão rechaçando as mudanças que o governo federal está fazendo. Não todos, né? Aquele aqui de Minas não abre a boca, né? Para ajudar é impressionante, só em silêncio, não ajudou nada até agora. Mas os estados também dependem do recurso do Fundeb. Então, esse é um ponto. E, por fim, deixa eu dar o quadro para vocês no Congresso Nacional. Lá nós temos, para esse assunto, três grandes blocos. É o bloco da oposição, que é PT, PCdoB, PSOL, PSB, PDT, Rede. Esses aí nós formamos em torno de 130 deputados e é insuficiente para aprovar a PEC 308. Tem um segundo bloco, que é o bloco ligado à direita mais tradicional. Tem PSDB, que tem o presidente Rodrigo Maia, a própria Dorinha, que é relatora. Este bloco, nós precisamos deles para somar esses 308 votos. Em tese, eles estão com a gente, mas sempre dá uma vacilada. Na hora que o governo bate o pé, Paulo Guedes, como eles são neoliberais, a gente não tem confiança absoluta. Por isso, é preciso pressionar esse bloco. Mas, em tese, podem somar com a gente. E o terceiro bloco é o bloco governista. O Bolsonaro agora se amarrou com o Centrão. Então, eles têm lá 200 deputados, que é mais ou menos a base do Centrão, que obedece hoje o governo, através de cargos, emendas parlamentares, aquele toma-lá-da-cã antigo, que o Bolsonaro dizia que era nova política, mas que é coisa nenhuma. Então, ele tem negociado com esses deputados. São 200 deputados. Nós precisamos também de quebrar esse bloco para que eles não votem nessas questões do governo, como o governo está querendo. Então, é uma batalha. Nós precisamos de ter os 308 votos e depois manter os 308 votos para eles não retirarem nada do relatório da Dorinha. Eu acho que ficou claro, não é, Denise? Denise? Acho que é importante, porque nós estamos vivendo um processo de pandemia. Hoje, na reunião da CNTE, a companheira Fátima Silva fez menção a isso. Se nós não estivéssemos num processo de pandemia, nós todos estaríamos em Brasília, nesse momento, fazendo uma grande mobilização para a defesa do financiamento da educação, do Fundeb permanente, conforme todas as questões que você colocou. O que é importante, que eu queria reforçar, e que estou vendo aqui, a Marilda, mandar um beijo para a Marilda, que está acompanhando. Marilda é a nossa representante do CINDIUT, na direção da CNTE, e a Marilda fez um lembrete, porque a gente ainda está aprendendo a fazer movimentação de rede social. Então, para contabilizar, para a pressão e para os dados que a CNTE está compilando, precisa colocar a hashtag vota Fundeb, hashtag vota Fundeb. Então, em todos os nossos posts, em todos os nossos mensagens, nós precisamos colocar isso para subir no volume de participações na campanha, através das redes sociais, que de todas as regiões do Brasil estão fazendo. Uma companheira do Nordeste, hoje lá na reunião, dizendo que essa... A proposta, o relatório do governo que ele não apresentou oficialmente, é isso, não é, Rogério? Mas que ele atinge de uma maneira muito brutal o Nordeste do Brasil, por conta da dependência dos municípios desse recurso, e aqui em Minas também, ele atinge também os nossos municípios, principalmente os municípios menores. Nós temos um trabalho do CINDIUT de participação nos conselhos de fiscalização e aplicação dos recursos do Fundeb nos municípios, nós temos também uma atuação muito importante no Conselho Estadual do Fundeb aqui, e nós já temos feito esse debate da importância do Fundeb, tanto para os trabalhadores da rede estadual, quanto para os outros trabalhadores das redes municipais aqui do Estado, então é fundamental que a gente faça esse processo de pressão em todos os deputados federais, não é conversar somente com os deputados federais que a gente está acostumada a dialogar, conversar com todos e solicitar a aprovação do relatório da professora Dorinha sem as alterações, da maneira como ele foi discutido, da maneira como ele foi negociado, e você nos representou lá, e Bia, você nos representou lá muito bem, lá em Minas Gerais, nesse processo, então eram essas as minhas contribuições agora nesse bloco. Muito bem, a apresentada, Beto, vai lá. Oi, Neila, a Neila está ajudando a gente a coordenar aqui, Bia, Beatriz já chegou aqui, eu já passo a palavra para ela, deixa eu só situar, eu já expliquei que você estava em uma reunião para ver outro problema, que é o problema do Zema com a tal da reforma administrativa, previdência, sindical, esse rolo do Zema aqui. Aliás, eu também já disse, Bia, que o Zema não está ajudando em nada no Fundeb, em vez dele ajudar, os governadores do Nordeste que estão puxando agora um documento para aprovar o relatório do professor Dorinha, e o Zema nada de assinar, ele só faz o que o Bolsonaro manda, e o que o Bolsonaro está querendo agora é melar, acabar com a sua votação do Fundeb hoje. Então, pessoal, só para esclarecer, para vocês, na hora que estiverem participando da reunião, vocês vão mandar os zapos, até para vocês entenderem um pouco. Nós, do PT, apresentamos agora um requerimento solicitando preferência para a votação do relatório da Dorinha. Isso é importante, porque nós precisamos de 50% mais um de votos para dar preferência ao relatório da Dorinha. Então, isso é importante. se nós aprovarmos essa preferência, com 50% mais um, vota o relatório da professora Dorinha. Para aprovar o relatório, espera aí, filhota, já vai. Para aprovar o relatório, nós precisamos de dois terços, 308 votos. Aí é que eu falei com vocês, vão precisar dos votos dos partidos da oposição, da esquerda, da centro-esquerda, mais os votos também da direita tradicional, PSDB, DEM, Rodrigo Maia, a própria Dorinha, é do DEM. Então, esse bloco, a expectativa nossa é que uma grande parte deles vote com a gente para estabelecer os 308 votos. O problema maior vai vir depois, porque aí eles vão fazer destaque, o tal do centrão, que é os partidos ligados hoje ao Bolsonaro. São os de ultradireita, mais aqueles do chamado centrão, que é aqueles deputados lá mais do fisiológico, né? Toma lá da cá, emenda, essas coisas. Eles podem apresentar quatro emendas supressivas. E o partido novo do Zemo, que também está contra grande parte do que nós queremos, pode apresentar um destaque. Então, eles podem apresentar cinco destaques e destruir o texto, aquilo que eu falei com vocês. Um destaque para colocar a validade do Fundeb só em 2022, ficando um vácuo em 2021, tirando dinheiro para fazer a tal Renda Brasil, tirando dinheiro da educação para o Bolsa Família, que é outro absurdo, porque é evidente que o Bolsa Família são outros recursos para assistência social. Eles podem querer também, vamos fazer um destaque para isso, para incluir os aposentados para receber do Fundeb, aí acabam. Aposentado é quase metade da folha, se você tirar isso para pagar aposentado e ir do Fundeb, você acaba com o Fundeb. E os 70% que nós colocamos mínimo de pagamento para pessoal, podendo ser mais, eles querem colocar como teto, aí o prefeito só vai poder usar 70% para pagar o Fundeb e os governadores também. Hoje, todos usam muito mais do que 70%, então daria um arrocho e com isso eles acabariam com o piso salarial que é outra emenda. Então, essas são as emendas mais perigosas, Bia, que estão para acontecer lá. E eu já citei aqui que a Bia foi, apresentou um requerimento como presidente da Comissão de Educação e que nós remetemos a todos os deputados federais mineiros com 67 deputados estaduais assinando. E eu passo para a Bia para ela comentar como é que ela está vendo nessa questão do Fundeb. Rogério, eu quero agradecer a gentileza do convite, cumprimentar a Denise, cumprimentar a Neila, cumprimentá-la também. Combinei com você, nós estávamos em reunião do bloco para fazer um balanço e pensar as próximas ações em relação à reforma da Previdência, que é outra grande batalha. e eu começo exatamente por isso, enquanto nós estamos aqui, o governador aqui do Estado está numa live dizendo, contemporizando, dizendo que a reforma da Previdência, ele está fazendo o que os outros já fizeram, o que os outros fizeram foi algo abominável, a gente não copia o que é ruim. E tentando dar uma falsa ideia de que é uma reforma que resolverá os problemas financeiros do Estado, o que não é verdade. Então, na semana passada, Neila, eu fiz uma... Eu te cumprimentei, Neila. Cumprimentei. Cumprimentei. Sai de uma reunião para outra, assim, em escala. Mas oi de novo para você, né? Mas na semana passada eu fiz uma discussão lá na Assembleia e, assim, o que eu observei foi que esse debate de déficit faz parte de uma construção de narrativa mesmo, sabe? Para convencer a população da inevitabilidade da reforma, né? Então, eu acho que a primeira característica, Rogério, infelizmente, é esse alinhamento do governo Zema com o governo Bolsonaro. Por isso, ele não está fazendo esforço para que a pauta do Fundeb avance na Câmara dos Deputados. Eu me lembro que durante a reforma da Previdência, ele trabalhou para que estados fossem incluídos na reforma, né? Ele fez um movimento junto a todos os deputados federais mineiros fazendo esse pedido que não foi atendido, ainda bem, mas ele faz sempre um movimento de que nacionalmente a agenda de retirada de direitos, de austeridade, de retirada do orçamento para o povo, que isso seja sempre feito nacionalmente para que ele não tenha que fazer esse processo no Estado, num alinhamento muito ideológico, né? Para um governador que foi eleito negando a política, negando esse conteúdo que eles, né, acusam de supostamente ideológico, é um governo extremamente ideológico, como tudo na vida é ideológico, né? Mas esse alinhamento ao Bolsonaro, então, não me espanta ter um governador que não lute pelo Fundeb, até porque ele não investe o que ele recebe do Fundeb para o pagamento dos servidores, né, do magistério ou dos servidores administrativos, esse é um outro ponto, né? Todo mês, né, o Sindicato sempre faz a denúncia, o presidente do conselho do Fundeb, passei a fazer um acompanhamento cotidiano também, tem um recurso, o recurso não é utilizado quando ele existe, né, só no final do mês que o governo faz a escala de pagamento dos servidores da educação, ou seja, o governo tinha o recurso para fazê-lo, eu estou falando do Fundeb, não estou nem falando de toda a manutenção e desenvolvimento do ensino, todo mês ele tem esse recurso, ele pega o dinheiro do Fundeb e utiliza para outras coisas, e aí é que, aí que talvez explique bem porque que o governador e outros, e outros gestores não estão fazendo força, né, é para que a PEC do Fundeb seja aprovada, para que eles possam ter cada vez mais discricionariedade, cada vez menos transparência e cada vez menos controle social em relação ao recurso público. Para um governo que faz tanto discurso de transparência, do cidadão fiscalizando, a prática é diferente disso, né, então é um governo que não respeita hoje o que o recurso do Fundeb delimita e define, né, e um dos argumentos que foi exatamente utilizado por um secretário de uma audiência pública em que eu questionei isso é a equidade, a suposta equidade entre servidores ativos e aposentados, então, e a gente sabe que essa equidade ela é um discurso falso, nós defendemos os aposentados e pensionistas que tem que ser pagos pelo Tesouro, né, porque o Fundeb é um recurso que ele é vinculado para chegar na ponta, igual a manutenção e desenvolvimento do ensino, né, esses recursos, eles têm sentido, só tem sentido a sua vinculação quando eles têm um resultado na ponta, que a ponta é a escola, a ponta é ali o cotidiano, né, mas essa retórica do, é, dos aposentados também é uma falsa moralidade, né, porque fala dos aposentados, mas está taxando todos os aposentados da educação, 170 mil aposentados da educação que não pagam, né, hoje não são taxados pela Previdência porque são baixos salários, o governo está taxando, né, então, por isso que eu falo que é uma falsa moral, porque é um discurso, cada discurso se adequa à realidade. O fato é, Rogério, que em Minas Gerais nós estamos passando por uma grande crise de ausência de liderança, né, é um governo que não nos liderou no enfrentamento da pandemia, é um governo que não lidera os municípios nesse debate tão fundamental como o Fundeb, e nenhuma agenda que ela é propositiva e de inclusão, de garantia de direitos ou de proteção ao povo, como é no caso da pandemia, nós não temos, né, uma liderança no Estado. Isso faz muita falta, porque Minas Gerais é um Estado muito importante, deveria ter uma atuação protagonista nesse cenário nacional que nós estamos enfrentando. O ano passado, 2019, nós fizemos duas atividades na Assembleia Legislativa, em parceria com a Câmara dos Deputados, fizemos dois debates sobre a importância do Fundeb permanente, porque eu acho que também essa é outra necessidade. Se a gente fica só nas pautas reativas, a gente precisa apresentar pautas propositivas, e essa é uma pauta propositiva, né, que é tornar a política do Fundeb permanente por estar na Constituição. Na segunda atividade que nós fizemos em conjunto com a Câmara, então, surgiu a proposta de construirmos o Manifesto do Parlamento Mineiro, que foi entregue ao presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, no início desse ano, né, foi no início de março, pedindo a aprovação da PEC 15, né, da Proposta de Emenda da Constituição 15, exatamente pela sua necessidade. 67 deputados assinaram, um partido que não assinou foi exatamente Partido Novo, né, aqui no Estado, que não assinou a proposta, e alguns deputados, mas de bancada mesmo, foi só o Partido Novo que não assinou. Então, assim, nós fizemos uma parte importante, né, a Assembleia, através da Comissão de Educação, fomos eu e o vice-presidente, deputado Betão, a Câmara dos Deputados, você estava, deputada Margarida Salomão também estava, e fizemos essa entrega ao presidente, manifestando, pelo menos, o posicionamento do Parlamento Mineiro em relação ao Fundeb. Eu acho que agora é um processo de vigília, né, de pressão, né, tem muita gente aí nos acompanhando. Preciso fazer contato com os deputados, né, preciso explicar a importância, preciso pedir o voto, é preciso ter essa atenção com esses destaques, né, esse negócio de destaque na Câmara dos Deputados, é aí que a gente perde, né, então foi importante você explicar didaticamente para a gente. Agora, é esse processo, né, de fazer essa, essa pressão e esse diálogo junto aos prefeitos também, né, onde estão os nossos prefeitos, o impacto para os prefeitos é avassalador também, né, então a importância de envolver prefeitos nesse processo, é porque, a princípio, pode parecer sedutor, né, discricionário, porque tem quem defenda a tese de não vincular nada, né, que é a tese do Paulo Guedes, né, você não tem recurso vinculado dentro da educação, você não tem para a saúde, você não tem para nada. Aí o prefeito pode olhar e dizer assim, poxa, vou ter mais condição. Não se engane, a ausência de vinculação vem com a diminuição de orçamento também e a diminuição de investimento federal, né, o Fundeb, o que nós precisamos é ampliar o Fundeb, né, porque esse foi um dos problemas que nós sempre tivemos em Minas Gerais na luta pelo piso salarial, eu queria recordar isso com a categoria, porque como Minas não recebia, não recebe complementação para o Fundeb, o Estado nunca poderia pedir complementação para pagar o piso, porque só pode, só poderia pedir a complementação em relação ao piso salarial quem recebe complementação de recursos do Fundeb. Não recebia complementação porque também existia uma manobra em que o governo de Minas acrescentava ao valor de investimento por aluno no Estado o que ele gastava com os aposentados. Então, ele pega tudo que ele gasta com os aposentados, infla o custo, o custo aluno aqui do Estado, fica alto, superior, se eu não me engano, era superior ao custo aluno do Brasil, ou era alguma coisa muito próxima. Então, assim, numericamente, em números absolutos, Minas não, não demonstrava que não precisava, mas por conta dessa manobra e as regras do Fundeb, então, não permitiam a complementação. Então, ampliar, nós deveríamos estar numa grande força tarefa de ampliar o Fundeb para que municípios mineiros possam receber a complementação e, assim, nós avançarmos no direito à educação. Então, assim, parabenizo o seu trabalho, não tem sido fácil e a atuação remota, ela dificulta o nosso trabalho parlamentar, a condição de fazer mais a disputa, aqui na Assembleia, nós também estamos em trabalho remoto, então, quando é preciso um confronto, quando é preciso um processo acirrado, o trabalho remoto traz alguma dificuldade, parabenizo, né, o seu trabalho, espero que nós tenhamos aí um saldo positivo desse processo, mas eu termino também com uma última consideração, a gente tem que aprender a votar, porque nós somos uma das poucas categorias que elege o representante do outro, do outro grupo social, do outro grupo econômico, da outra categoria do funcionalismo, aí chega nesse momento a nossa dependência de pessoas que foram eleitas, mas que não tinham esse compromisso prévio com a educação, ele se torna muito grande, né, e nós precisamos em 2020 fazer uma dinâmica de que nós tenhamos representação dos serviços públicos e da educação nas câmaras municipais, não adianta nada a gente fazer toda uma luta quando passa da porta do parlamento para dentro a gente vai sempre perder. Às vezes acontecem situações, Neila, que a categoria sequer fica sabendo que é votada numa câmara municipal, né, porque não tem nem quem os avise, não tem nem quem compartilha a pauta, né, não tem nem quem faça os instrumentos regimentais ali para dar uma segurada para a categoria entender o que está acontecendo. Então, nós precisamos nesse processo eleger em 2020 pessoas que tenham esse compromisso com as nossas pautas, com as nossas agendas, porque senão a gente sempre vai cada vez mais enfrentar essa dinâmica. Nós não temos 853 câmaras municipais envolvidas na luta do Fundeb. Nós não temos 853 prefeitos envolvidos na luta do Fundeb. Então, faz muita falta quem entende a realidade, quem tem compromisso real, concreto e cotidiano, não de vez em quando, nos ajudar nesse processo, nessa liderança no município. Então, eu faço essa consideração porque ela é fundamental, assim, todo mundo se organiza, todos os grupos sociais e econômicos, eles vão constituindo os seus representantes e nós temos o direito de tê-los, quem nos defenda, quem nos represente da Câmara Municipal à Câmara Federal, como é o caso que você também faz na nossa categoria, Rogério. Obrigado, Bia. Aproveitar para a Neila colocar na pauta dela de pré-candidata à vereadora o Fundeb e a educação, não é, Neila? Muito bem lembrado pela Bia, viu? Isso no interior todo também. Temos o direito de tê-los, quem nos defenda. Se nós não tivermos representantes nos parlamentos, dificulta muito. Quando a gente tem, a gente cria a bancada da educação e vai avançando. Bias, vou passar para a Denise para lhe dizer como está o processo de mobilização, mas você citou algo muito importante, que é o repasse da União para Minas Gerais. Com essa nova proposta, de 10% para 20%, quando chegar o repasse da União em 20%, nós vamos ter, além do Estado de Minas Gerais, tendo repasse do Fundeb a mais, 183 municípios. Exatamente os que têm o índice de desenvolvimento humano menor receberão mais. Então, são os municípios do Norte Minas, de Ictionha, do Mucuri, principalmente, dentro dessa região nossa, que têm o índice de desenvolvimento humano menor. receberiam recursos a mais. E esses recursos são essenciais para você evoluir a educação nesses municípios, dando aos estudantes, alunos, condição de ter um estudo de maior qualidade para poder, inclusive, desenvolver a região. Então, as coisas se combinam. Então, é muito importante que passar de 10% para 20%. Agora, vem o governo e fala, não, nós vamos pegar esse dinheiro, em vez de investir na educação, nós vamos pagar o Bolsa Família. Olha, o Bolsa Família é essencial, mas é com outros recursos, que são, inclusive, destinados especificamente para assistência social, para renda mínima. Isso não pode substituir exatamente o da educação. Então, esse é um dos problemas que está no destaque que o governo está querendo fazer. E reforçar também como que um governador de um estado igual a Minas Gerais, sabendo disso, não ajuda a aprovação do Fundeb, aí fica falando em arrochar salário do servidor público. Ora, se houver um aumento dos recursos do Fundeb, isso facilita, inclusive, para, em vez de fazer arrocho, melhorar o sistema educacional. Rogério, me permita, enquanto nós estamos aqui fazendo a defesa do Fundeb, fazendo a defesa de algo que diretamente impactará positivamente em quase 200 municípios mineiros, o governador está numa live tentando convencer a população que retirar direito de servidor público, diminuir salário, confiscar salário de aposentado de baixa renda, é a saída para Minas Gerais. Então, assim, olha a comparação, a gente fazendo uma luta propositiva num dia que é decisivo para a educação no país, enquanto isso, o governador está numa live tentando dizer às pessoas, olha, se não tiver reforma da Previdência o Estado não tem dinheiro, se não tiver reforma da Previdência o Estado isso, o Estado aquilo, numa tática que nós já conhecemos que é a disputa de opinião, enquanto nós estamos aqui defendendo, no mínimo, em Minas Gerais, quase 200 municípios, onde está o governador que não fala em nome desses municípios, não fala em nome da educação pública. Essa, assim, é uma comparação super didática, de qual é a pauta de cada um nesse processo e de cada uma, nesse processo que nós estamos enfrentando. Desculpa te interromper, mas é porque é muito didático, enquanto a gente está aqui, ele está lá tentando convencer a população que tirar o salário da professora, tirar da aposentada de R$ 1.050, que o Minas Gerais vai sair da crise com esse dinheiro, confiscando de servidor público que ganha pouco, é disso que nós estamos falando. e abrir a previdência complementar para o sistema financeiro privado. Então, cada um faz o que sabe fazer. A gente aqui defendendo os municípios mineiros e ele lá jogando a população contra o servidor público. Exatamente. A gente dizendo, inclusive, onde tem recursos. O governo, a União, vai passar mais, vai beneficiar Minas Gerais e ele procurando arrochar os salários em vez de arrumar recursos para melhorar o sistema educacional. Agora, só ainda em relação a isso, enquanto ele faz isso, o partido dele, o Partido Novo, lá na Câmara Federal, trabalha a ideia de substituir também esse recurso público. Eu esqueci desse ponto que é importante, que eles vão apresentar um elemento permitindo que o dinheiro que vai para a educação pública possa se transformar em voucher. Voucher é a antiga bolsa de estudo, não é? Para falar o português mais claro, o pessoal lembra daquelas bolsas de estudo que fazia porque não tinha escola pública e ficava lá deputado, vereador, distribuindo bolsa de estudo. Eles querem voltar atrás para que possa ser distribuído bolsa de estudo, arrumar um nome chique que chama voucher e tira o dinheiro da educação pública para privatizar o ensino. Essa é a grande emenda do Partido Novo lá, que também... Rogério, e o mais grave, Rogério, e é muito grave isso, porque significa a exclusão da população mais pobre, da população das periferias, das populações das áreas rurais, que não terão acesso a esse tipo de educação com bolsa de estudo, porque o setor privado não vai gastar recurso construindo escola, não vai fazer isso. Então, significa que nós vamos voltar há muitos anos atrás nessa peleja que é a população pobre, a população filha dos trabalhadores e das trabalhadoras ter o direito fundamental à educação. É um absurdo e isso a gente, como população brasileira, não pode permitir esse retrocesso. Nós temos que avançar nesse sentido e não permitir que haja esse tipo de retrocesso para que o dinheiro público da educação vá para bolso de poucas famílias que controlam o ensino privado no país. E veja bem, nesse caso do voucher, felizmente, o relatório da professora Dorinha tirou esse voucher. O Partido Novo queria colocar, nós não deixamos, então não está no relatório. Então, para eles incluírem o voucher, aí eles é que precisam de 308 votos. Então, neste caso, a gente tem uma tranquilidade a mais que eles é que teriam que ter 308 votos para incluir o voucher. Agora, o perigo maior nosso são os destaques onde eles retiram pontos que já estão no relatório da Dorinha, porque para a gente manter o texto, nós é que precisamos de 308 votos. Estou reiterando isso para o pessoal ter consciência do que será a votação hoje à tarde, não vai ser brincadeira. Então, a mobilização, Denise, tem que ser muito intensa e, infelizmente, como você lembrou bem, nós estamos nesta quarentena, estamos aí no isolamento social, que, aliás, é a única possibilidade para combater o coronavírus, enquanto o presidente da República fica espalhando o vírus por aí afora e receitando remédios milagrosos que beiram charlatanismo, porque, realmente, pegar um remédio que não tem comprovação científica e ficar fazendo como se fosse uma cura milagrosa, mostrando o remédio, que coisa ridícula desse presidente da República. Tem um governador aqui que se merece, impressionante o negócio desse. E a população sofrendo, já estamos com quase 80 mil mortes, mais de 2 milhões de pessoas infectadas. O Brasil, nessa pandemia, eles querendo retirar recursos ainda da saúde pública, da educação pública. Denise, com você, como é que nós vamos fazer lá hoje? Então, nós estamos no processo, juntamente com todos os sindicatos do país, no processo de pressão e de acompanhamento dessa sessão da Câmara, que vai ser hoje, às 14 horas, não é, Rogério? Às 14 horas... Às 14 horas começa o que a gente chama de pinta-fogo. Depois, às 15 horas, o processo de discussão que a gente quer que entre primeiro para a PEC, mas a gente ainda não sabe a ordem do dia, está dependendo dos acordos que estão sendo feitos lá. e muita pressão do governo e do centrão para tentar adiar a votação. Então, nós estamos, nós encaminhamos correspondência, como eu já disse no início, a todos os deputados federais aqui de Minas, disponibilizamos também um modelo para a própria categoria, e estamos no processo de mobilização e de pressão de forma, através da participação nas próprias redes sociais da Câmara dos Deputados e também no canal de transmissão da própria Câmara no YouTube, se eles não desligarem os comentários, porque tem um pedaço da live, Beatriz, que está no Instagram, os comentários estão desativados, sabe? Explicando a reforma da Previdência, os comentários desativados. Eu queria fazer uma observação, o ataque é muito frontal à nossa profissão, à nossa categoria, então, quando o governo se finge de desentendido em relação às questões do Fundeb, é um ataque coordenado, não é fingir de desentendido, é um ataque coordenado do próprio, da retirada dos recursos e aqui das questões da reforma da Previdência que nós estamos enfrentando. A Bia lembrou muito bem, 170 mil aposentadas e aposentados da educação farão contribuições, serão obrigados a contribuir para um processo de aposentadoria que eles já contribuíram, então, todo esse processo que nós estamos enfrentando, tanto da reforma da Previdência quanto das questões do Fundeb, são batalhas que nós precisamos travar, então, hoje o dia da batalha é travar a batalha em defesa da aprovação da PEC, em defesa da manutenção e da ampliação dos recursos do Fundeb e nós estamos fazendo esses enfrentamentos que são importantes, importante cada região focar no seu deputado federal, que foi eleito na região, pedir o voto, dialogar e também fazer pressão nos prefeitos, nos pré-candidatos, nos pré-candidatos a vereador, que precisam expressar o seu compromisso com a educação pública, como a nossa companheira Neila já faz há muito tempo, já é uma companheira de ombro a ombro conosco, então, é importante que a gente aprenda mesmo a votar, como a Bia disse, para que a gente não precise passar por essas situações, porque nós elegemos o representante do outro, o representante do poder econômico, o representante de outros grupos sociais que não o nosso, e que defendem os interesses de outros grupos sociais nos parlamentos espalhados pelo país e na Câmara dos Deputados, então, vamos firme para aprovar essa PEC, não aos destaques, olho nos destaques para o Fundeb se tornar permanente como política pública para a educação aqui no nosso país, no nosso Estado. Bem, Denise, vou passar para a Neila e a Bia para fazer as considerações finais, nós já vamos terminar a nossa live também, porque preciso me preparar lá para fazer inscrição e entrar em campo, junto com todo mundo. Você tem hoje uma tarefa que é a tarefa mais importante, talvez não a única, mas das mais importantes como deputado federal, Rogério. Essa defesa, essa luta intransigente que você trava desde sempre no parlamento, como vereador, como deputado estadual e agora no trabalho como deputado federal, essa, sem dúvida, será uma votação histórica fundamental para que a gente possa ter garantido direito que, sem ele, nós não seremos uma sociedade humana com as condições que uma sociedade humana precisa. Sem educação, absolutamente ninguém prospera, não só do ponto de vista econômico, mas não prospera como humanidade. É impossível que as pessoas sejam capazes de serem humanas se elas não têm garantido esse direito fundamental. Então, desejo sorte que a gente dê conta no trabalho nosso aqui de mobilização, de pressão, de conversa, de diálogo com prefeitos, com vereadores, com os deputados que hoje estão em Brasília, mas das diversas regiões aqui de Minas, a gente possa mostrar o significado e a importância dessa votação de que o Fundeb seja permanente, que os recursos estejam garantidos de forma que a gente não tenha que passar por nenhum retrocesso. A sociedade brasileira já sofre tremendamente as mortes que poderiam ser tranquilamente evitáveis se nós tivéssemos recursos públicos aplicados adequadamente no sistema único de saúde, estão assolando a vida das famílias brasileiras e a gente não precisa passar agora por mais essa dificuldade de falta de recursos na educação. Então, boa sorte lá hoje, conte conosco, conte com o nosso apoio, com a nossa mobilização daqui para que a gente tenha essa vitória. Muito importante. Um abraço. Obrigado, Neila. Diga, Bia. Bom combate, boa luta, você nos representa e nós estaremos por aqui cumprindo o nosso papel. Então, quero te dizer enquanto presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa que o Parlamento Mineiro é a favor da PEC 15 com o seu conteúdo que inclua que o torne permanente a política do Fundeb sem retirar absolutamente nada, mas que nós possamos ter aí a inclusão daqueles que precisam ser incluídos. então acho que o Parlamento Mineiro cumpriu o seu papel e nós fizemos aí a defesa dos nossos quase 200 municípios que entrarão nessa nova proposta. Quizás se fosse 40%, se fossem 40%, nós estaríamos em melhores condições em Minas Gerais, mas ainda assim com a atual proposta nós teremos condições de avançar. Então, boa luta, bom combate, a gente segue daqui também fazendo a nossa luta em defesa da educação pública de qualidade socialmente referenciada. Bom trabalho e conte conosco que nós estaremos aqui fazendo a nossa parte nesse processo. Um abraço para Denise, um abraço para Leila e bom trabalho nesse próximo período. A todos que nos acompanham, eu vi que tem muita gente aqui nos acompanhando, a importância de fazer nesse momento um movimento de rede social. isso faz diferença também, isso faz diferença quando o deputado é perguntado, é questionado, ele vê que as pessoas se importam e presta atenção nisso. Ninguém fica, ninguém fica, ninguém é imune à pressão, ao pedido do voto, eu quero dizer isso para vocês, eu estou nesse lugar agora de representação no parlamento, então a gente sempre vê os posicionamentos, as cobranças, então é fundamental que esse processo seja feito e que nós possamos comemorar uma agenda positiva avançando nesse momento que a Leila lembrou bem de completo caos e da morte como forma de fazer política. Então nós precisamos fazer da vida como forma de fazer política e defender o Fundeb é exatamente fazer essa política. Muito bem, é só agradecer essas três guerreiras aí, a Denise, a Neila e a Bia, dizer que com vocês e com muita gente que participou aqui eu vou mais reforçado lá para a luta, estou aqui num dilema danado porque tem que escrever online, se eu inscrevo no Pinga Fogo eu não consigo lugar para fazer defesa do Fundeb na hora da PEC, se eu tentar da PEC eu não falo no Pinga Fogo, eu vou ver o que eu arrumo aqui, mas uma hora eu tenho que falar para fazer essa defesa, tá bom? E é muito... Rogério, eu já aprendi, fale o máximo possível, fale o máximo, fale tudo que você puder, pelo tempo que você puder, fale o máximo, você é a nossa voz. Ok, vou tentar, aqui, lá na Câmara não é fácil, quando na Assembleia a gente fala mais, lá na Câmara é um minuto, três minutos, mas nós vamos falando. Agradecer muito a vocês, olha, eu não li as contribuições, as mensagens, porque foram muitas, e uma hora parece muito, mas não é, mas olha, tem gente do Estado inteiro, eu vi aqui Viçosa, Brumadinho, Montes Claros, Varginha, Uberlândia, Uberaba, Divinópolis, eu vi aqui o pessoal da CNTE, a Marilda, estava participando também, mandar um grande abraço para ela, muito representativa a participação, então, agora é tarde, Denise, vamos à luta, a pressão dos professores vai ser fundamental, e da UNE, dos estudantes também, sempre na luta, fora Bolsonaro, e leva o zentro. Até logo. Até logo. Até logo.